Fala aí pessoal, hoje mais tranquilo Voltando depois de alguns dias sem gravar Problemas pessoais, me desculpem Agora com o gás todo, então vou gravar em dobro Pra poder recompensar vocês Jogando Water and the Blind Forest Que tradução seria Floresta Cega Está em Português Show de design, show de efeitos Show de game, pelo pouco que joguei Na Microsoft, vou deixar o link na descrição Vocês vão ver aí a introdução do game E já te coloca no ambiente Então eu acho que eu posso dizer que eles acertarem tudo até esse ponto Não vou falar até o final, igual eu falei Porque joguei só um pouquinho Mas pretendo jogar até o fim Talvez vou levar o jogo até zerar Depende de como que vai ser a evolução aí Mas primeiro vamos falar um pouquinho mais Aí do Ori Pelo que eu pesquisei pessoal Antes de começar a jogar o game É o seguinte Passe um mapa onde você vai descobrir novas áreas Mas a história vai te envolver desde o começo do jogo Um começo emocionante A qual não tem como Meio que não se emocionar mesmo Mas que boalagem A ambientação do jogo Trilha, jogabilidade Vão te ajudar a entrar nesse Nesse clima Mas logo depois Foi mudando positivamente Para mim Sobre o clima Não sobre a história A história vocês vão ver aí Um pedacinho Eu vou ficar caladinho Para vocês prestarem atenção Quero ver ele fazer isso aí No pé de coco Olha esse bicho é corcundo Esquisito hein Fica calado menino Ai vovô Para com isso Para com isso vovô Que peste Olha lá vovô É um desenho É bonitinho vovô Ai jeitinha Paciência Tá bom Tá bom Calma Vamos voltar para o jogo aqui Que bonitinho vovô Olha lá Que bonitinho Que bonitinho Injante Fale sua glória Fale sua glória Está ficando triste vovô Fica calando menino, que coisa Só 007 Paloppolo Ofan Isto é uma fora Amém. 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 hummm hummm vamos ver o que fazer agora vai muito rápido cara o cenário mesmo assim nessa escuridão e tudo mais continua bacana e aí peraí achei que eu ia cair ali eu já caí ali e morri sim não pode cair naquela água ele não sabe nadar infelizmente uh se encontrar uma célula de energia agora você pode usar mais energia você pode usar energia para criar elo da alma e salvar o jogo hummm segurar o b para salvar nossa isso aí eu tô até vendo o que vai dar isso aí o seguinte olé oi toro oh oi sentou a cabeça coitado velho sentou a cabeça ali o negócio ainda caiu na cabeça dele em cima dele né você ganhou pra habilidade você ganhou pra habilidade tem um elo da alma oi 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 e oi eu oi oi almoço a areia depois das cavernas tem um caminho logo ali logo ali é de mineiro em o caminho logo ali você vai ver longe pra Daná longe pra Dedéu longe pra KC 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 alguma coisa em novo eu tive o contrato dos espíritos espírito, espírito, espírito espírito e nasce com fogo é isso ai é o resultado do de você ir na igreja você ouve, ouve as coisas e já quer associar uma coisa com outra pegando esses pontinhos aqui subindo meu nível acho que é isso eu tenho ali uma chama espiritual é esse mesmo nome né poder salvar o jogo o que eu ia falando antes é o seguinte parece que eu vou esquecer várias vezes salvar o jogo segurar o B ali ou não vou ter essa chamazinha pra poder salvar é o que eu tô pensando ainda não sei se vai ser fácil ou difícil se vou morrer muito ou não não dá pra pular ali em cima então deve ser por aqui o caminho mas um ponto de habilidade que o é o número de bebede a habilidade ooooooo uma forte Tô precisando de entrar Numa dessa viu Recuperar as energias Tô muito fraquinho Muito fraquinho Vamos ver se dá pra pular lá em cima Acabei usando ali a fonte de novo Não sei se tinha algum efeito Descobrimos como pular aqui em cima Tem tipo uma alga trampolim Né Cara, não é de se criticar Falar que existe uma alga trampolim Porque esse mundo lúdico aí Criado É muito show, cara Eu gostei muito desse cenário Questão dos efeitos ali Tipo a neva, o plano de fundo Essa calma Essa trilha assim um pouco mais serena Show de bola Eu é que não tô serena assim Então vamos mudar o clima aqui também Pressione X para ativar Esta fonte espiritual e salvar Morri Então eu volto na fonte espiritual A fonte da vida Cuidado Cuidado Um bichinho logo ali Isso aqui tá muito calmo Consegui pular Vamos Liberar o caminho Agora dá pra destruir e ganhar pontinhos Ó Nossa Como que ele consegue Tá bom Ele consegue Você encontra pedra fundamental Pedra fundamentação usada para abrir portões espirituais Lembre de cada portão espiritual Pizará um número diferente de pedras fundamentais Por que você lê assim rápido Desse jeito assim vovô? Porque de vez em quando Quando aparece esse negócio assim Aparece rápido demais Não dá tempo de ler Então por isso é melhor ler rápido Do que não ler nada Isso Tô Pular na pedrinha Pular aqui em cima Tchuchuchu Cair aqui em vez de pular lá em cima Primeiro Vamos ver se é o caminho certo Porque são caminhos alternativos Pelo visto ali Ah Porto espiral está no caminho Eles foram construídos para a proteção Outro dia dos dias da decadência De decadência O que deixou jogar Toma com essa porta Tô caindo sua cabeça Aspera Aspera Viu Como não dá pra ler Pressione em X Para abrir este portão espiritual É o que eu vou fazer Só que precisa de uma outra pedrinha Já percebi E deve estar ali em cima Vamos lá Ver se eu consigo chegar lá Sem dificuldade Aham Muito bem Ziquinho Elementar Que estava ali em cima Meu caro Zico Sim vovô Agora Pra onde vamos Pregimento de energia Pra salvar o jogo Agora esse negócio De restaurar Isso aí eu acho que a gente Vai ver mais pra frente Cavernas do espírito Ou bosque profundo Habilidades Pararam Dá uma olhadinha aqui Dá pra acertar de baixo Gostei Ali você fica Meio que protegido Se bem que eu passei Pra direita Também Não dá pra destruir Não dá pra destruir É claro que não dá Ali você vai precisar de outro poderzinho Elementar Ah rovô Iremos precisar de um outro poderzinho Você encontrou Uma célula de vida Agora você tem mais vitalidade Encontre Célula de vida Pra aumentar Sua chance de sobreviver Isso é bom Não dá pra subir Não dá pra subir Ali em cima Vou precisar De alguma habilidade Ou um pulo maior Ou uma escada Será que tem escada aqui? Dá pra construir? Ele tava construindo Uma Algum Como é que chama aquilo ali? Rampa Plataforma A escada mesmo Eu Eu não sei Do que você tá falando Ah no começo Na historinha Deixa pra lá Tá bom Agora Salvar Falta uma pedrinha Acho que dá pra descer aqui Vamos ver se dá pra acertar Debaixo Dá Legal 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 Ai ai Estou percebendo aqui Que só Aqueles outros tipos De Como é que chama isso? Algas Malvadas Espíritos Bolinhas Espetuxas Espetinhos Redondos Sei lá Como vamos chamar isso Aí Espeto Rosa Ou Rosa Espinhos Rosa Qualquer coisa Continuar por aqui Para quem não fala Japonês Infelizmente Vai ficar sem saber O que eu falei Para quem fala Também Pressione X Pá Não tem o outro Fragmento Ali devem ser Alguns pedaços Da pedra Igual Estava falando Ali Vamos ver pra onde Que a gente vai Aqui Cara Tá muito gostoso Estou todo Para descobrir As habilidades Novas Esses caminhos O que a gente vai encontrar Aqui Será que tem Monstrões Monstrinhos E não dá pra pular Pra lá de novo Então vamos cair aqui Vamos cair ali Vamos cair ali Cuidado Espeto Ai 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 Derruba Eles Derruba Isso Pega Tudo Pega Tudo No Você vê a explosão Ali O que que foi aquilo É um fragmento De energia Se não sei o que Que te deixa salvar O jogo Vai salvar Ou não vai salvar Salvou Que tem uma alma Ali Um trem esquisito Agora pula Os espinhos E cúpula Pula Ziquinho Lindo Que boiolagem Vovô Para com isso Desculpa Esse foi um pouquinho Do gameplay de hora Vai ter o segundo vídeo Ai Eu não sei se eu vou fazer Com a continuação Vou fazer avançado Vocês vão conferir Aguardem Para o próximo vídeo